Eu sou o doutor rural do município de Bolha do Cacerra, aqui é Cícero, veterinário da ADAB, quero me dirigir a você para lembrar que estamos passando pela campanha de vacinação contra a febre afetada, primeira etapa de 2020. A vacinação é agora do dia 1º de maio até o dia 30, sendo que o período de declaração vai até o dia 30 de junho, portanto foi um pouco estendido para evitar a aglomeração nos escritórios. Quero me lembrar também que no site da ADAB existe a possibilidade de fazer a declaração, além daquela situação do produtor que tem senha e login de acesso ao sistema para fazer essa mesma declaração. Serão vacinados nesta campanha todos os bovinos e buvalinos, os búfalos, de todas as categorias, de mamã da Catucano deve ser vacinado. Queremos lembrar que vocês tenham cuidado com o cuidado de higiene, com a utilização de máscara, álcool em gel e evitem a aglomeração nos escritórios. O escritório de Bolha do Cacerra funciona aqui na Secretaria da Agricultura, nosso amigo Venildo é que é o responsável pelo escritório e ele está sempre à disposição. Vamos evitar a aglomeração e fazer a vacinação que é o que garante a gente estar livre da febre afetada já há 23 anos. Vamos lutar para que tenhamos a manutenção desse status de zona livre de febre afetada com vacinação. Muito obrigado e até a próxima.